A casa cedinho estava pronta, a família no encontro marcado se reúne. É hora de reviver a peregrinação, uma fé que se renova em Nossa Senhora. A casa que se torna igreja doméstica acolhe filhos, vizinhos e de repente o lar resplandece a calma e o amor que Maria nos traz. Somos filhos sedentos e por vezes nos questionamos se de fato somos merecedores. Foi assim que em Cana da Galileia, Jesus deu início aos seus milagres. O Evangelho é a luz que direciona, a força na tribulação, a palavra na hora da gratidão. E por falar em agradecer, a Dona Lúcia sabe bem os motivos. Em 2014, eu tive um problema sério, eu estava no grupo de oração e eu tive uma dor de cabeça que eu perdi a consciência. Sabe, não lembrei mais de nada. Só tive tempo de ligar para o meu marido, ele foi me buscar. Eu cheguei em casa sem saber que eu tinha chegado em casa. E aí, tá, de noite eles me levaram para o hospital, eu não sabia que eu tinha ido para o hospital. E foi da confiança que nasceu a certeza de que o pedido seria atendido. E quando eu acordei, eu pensei somente em Maria mesmo, sabe. E no outro dia eu fui para o médico, o neurologista e tudo, e atestou que eu tinha um aneurisma. Aí o médico é da família, é o médico que eu confio, que nós confiamos. E aí ele disse que eu tinha que ficar em repouso absoluto. Até aguardar uma vaga no regional, esperando. E eu fiquei, ele vinha todo dia em casa e fui para o regional. Mas nesse período, eu rezei o terço da Mãe dos Aflitos para a Nossa Senhora da Conceição. E eu fiz uma promessa, que se Nossa Senhora da Conceição não deixasse partir minha cabeça, eu daria o meu cabelo para a peruca dela. A poderosa intercessão em Nossa Senhora fez com que Lúcia fosse considerada um milagre. E fiquei fazendo o terço, e quando eu cheguei no regional, eu passei seis dias e eu fui transmitindo esse terço para todos que estavam lá no hospital, sabe. Aí fui fazendo todos os exames, fiz tomografia e fiz até angiografia, que é mais difícil, né. Fiz todos os exames, passei seis dias. E aí eu fiquei na recuperação e o médico foi lá na sala e disse, virou para mim e disse, tia, não deu nada. Aí a minha filha estava do meu lado, disse assim, tu confia em Deus? Ele sacudiu a cabeça. Quer dizer que já tive mais uma comprovação de um da família, dizer que acreditava em Deus. Porque geralmente os médicos direcionam para outra coisa, é muito difícil, mas tem uns que acreditam em Deus. E olha, eu saí de lá, até hoje eu não tomo um comprimido, ele não me passou remédio nenhum. E eu tenho certeza que foi Nossa Senhora da Conceição que não permitiu que a minha cabeça fosse cortada. Ah, os milagres! São eles que contribuem para que a nossa fé permaneça forte e de alguma forma retribuir todas as graças concedidas. Mas o importante é a gente viver a palavra. Não é só transmitir, não é só falar, mas na vida da gente diária. Minha mãe, minha rainha Minha mãe, minha rainha